Ah, Selena, a Clarice caiu e machucou a boca. Ela queria que você desse um beijinho pra melhorar. Sério? A Clarice... Como é que é? Como que um beijinho vai ajudar? Munamô, um beijinho sempre ajuda. Ei, Selena, a única pessoa que você chama de Munamô sou eu. Você não tinha machucado a boca? Eu acho que tá doendo muito. Selena, minha princesa, me ajuda. Ah, Munamô, é claro. Calma aí. Clarice, como que você machucou a boca? Ai, a minha boca dói tanto quando eu falo. Selena, minha princesa, por favor. Charlie, para de brincar com ela. Isso tá muito falso. Ah, o Percy empurrou ela e ela ralou a boca. Anabete, o Percy passou o dia inteiro junto comigo. Ele não fez isso, né, Percy? Sabidinha, se eu ralar a boca, eu poderia pedir um beijo pra você? Não, vai pedir pra Rachel. Então tá. Não se atreva.